Eles não conseguem... Ó, a pantufa do cara, tchau. A pantufa. Fala dele. Fala dele. Provavelmente tomaremos multa esse jogo. Eita! Porque se eu sentir vontade de mijar muito rápido, eu vou desistir banheiro. Porque eu tô com boca seca. Zigão? Mano, se ele for dizer, eu vou comer f*** dele. Sério, ele não vai ter coxa e não vou passar da loira. Eles vão ficar mais. Ô, papo. Esse jogo aqui vai ser difícil de finalizar, tá, véi? Vai ser muito difícil finalizar o jogo. Sim, sim. Então, tipo, jogar safe, tipo, no meio do game, qualquer fight assim, level 6 deles é muito forte, véi. Porque o EZ não vai tá full spikado ainda. Mano, se a gente não te usar esse game, véi, tipo, jogar, tá ligado? Tipo assim, o EZ só pega spike no terceiro drink, se a gente tá fazendo os bagulho no tempo certo, ele só pega spike no terceiro drink, se a gente vai pegar o kill, pô. Porque ele vai ter o gol de mais cedo. Se tem que ver, não pode xingar. Não, eu posso. Ah, eu vou sair na wall, véi. Se ele aparecer. Foca os ziggs, tá? Foca os ziggs. Calma que não tem wave. Você pensa que tá chegando agora. Eu posso tepar a mídia depois. Só vou texar nele, tá? Ok. Deixa eu poder tomar dive aqui, tá? Sim. Vai bater o olho aqui, o Avenger, talvez. Ah, ele se matou, ele se matou. O Noct pode tepar também, quer? Boa, eu tô morto, eu tô morto. Ok. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Tá bom. A gente vai ter uma. O Noct sem flash? Dá low. Joga-se junto, junta, junta, junta. Ok, Janna. Ó. Janna flashou, tá? A gente ganha, 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 a gente ganha. Mata a Leona, mata a Leona, mata a Leona. Ela pegou o Aralto, não deixa, não deixa pegar o Aralto. Tá, 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 tá. A gente vai tá muito low, mas eu acho que cês... Guys, eu vou dar recal, cês defendem, sim. Tô chegando, guys, tô chegando, velho. Tô sem cooldown, mas eles tão muito low. Tá saindo, vai saindo, vai saindo. Tô saindo. Tô saindo, tá saindo. Será que cês morrem? Não. Não era pra ir não, seu maluco, era só o... Ah, eu só atirei, ele só deu E. Sim, mas cê não lutava, porra. Fora o Ziggs, Fora o Ziggs. A gente ainda perde? Ele morre, ele tem flash, eu acho. Eu vou tepar, guys, eu acho que ainda não cê tá perdeu. Que isso. Ó, tô tepando em cima, tô tepando em cima. Vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Não tem, não tem, não tem. T2 speed, T2, vai, vai, vai. Mata todo mundo, mata todo mundo, linda. Puxa mid. Ainda bem alguém já? Já puxa a bot? Eu vou dar uma vez. É Drake, tá? Ouça a visão dele. O Z também tem. Ó. Perdeu o bagulho. Vai nele, não. Tô bem? Cês matam? Matei ele, matei ele. Boa, boa, só vai pra frente, só vai pra frente, só vai pra frente. Não, não tá vendo nada. Ah, achei até a Diana. Tive que ultar ela. Ó a Diana, guys, ó a Diana. Ó a Diana. Só vai, só vai, só vai. A gente ganha, a gente ganha. Ó o EZ. Vai slow, o Drago é nosso. Vai slow, volta, volta, volta. Vem por aqui, vem por aqui. Muito difícil passar aí. Eu passo por aqui, eu passo. Eu tenho a BTP, eu tenho a BTP. Ó. Pode ir, pode ir. Só vai, só vai, só vai. Muito dano. Utei o EZ, o EZ não luta. Vai, tá na fronte, vai, tá na fronte, vai, tá na fronte. Matei o Ziggs, matei o Ziggs, matei o Ziggs. Mata a Diana. Matei o Ziggs. Só vai. Vai, vai na alho. Bora, bora, guys. Pega ele. Só, só, mata, só, mata, só, mata. Fechou, peguei, 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 peguei. Matei ele, matei ele, matei ele, matei ele, matei ele. É GG, é GG? É, é, pra caralho. Acho que é GG, acho que é GG, acho que é GG. Nice, galera. Boa, porra. Puxa a Wave. Ah, mata o Ziggs. Eu fico no Ziggs. Eu fico no Ziggs. Boa, boa, boa. Nice. Nice, moleque. Boa, porra. Vai, clã. Jogou muito. É 20 sec pros Ziggs, mano. Acho que não é GG, não. Tanca, 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 tanca. Ele vai soltar Wave, porra. Não importa. É cataputa, ele não consegue, ele não consegue. Tanca, 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 tanca. Foca pro da vida aí pra dar GG, mano. Ah, com quem é ele ainda aqui? Não, 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 GG, GG. Baixa o Nex. Baixa o Nex, 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 Nex. Boa, porra. Cara, eles não conseguem. Ó, a pantufa do cara. A pantufa. Faladilho. Caralho, mano. A gente tem que voltar pra te ajudar. A gente tem que ficar junto, colado com você. Isso é uma merda. O que é bom fazer é a gente entrar neles, porque a gente atropela, pô. Então a gente entra reto neles com o Kong, e quando eles colarem em você, eu uto, eu uto o tiro eles. Porque só tem a diana e o Nokia pra entrar. Ah, tá brigando. É um puto. Não, não, foi por isso que você tava falando. errada. Porque tipo, a nossa compa é muito broken pra entrar. Os cara tá puto ali. Na minha cabeça tava desse jeito, mano. Caralho, se eu tiver do meu lado, eu vou jogar a Surelia e a gente vai junto, tá ligado? Olha essa fight aí, tipo, volta aí, volta aí. Se liga. Ó, o Kiko entrou e a gente ficou matando a Kiko. Ó, se liga agora, ó. Eu vim entrar, ó. Tipo, tirei o follow up agora e agora já era o Kiko. O Kiko fica enchendo o saco pra ele. O Kiko. Um recado pros cara que achou que... Tá ligado, não é? O Kiko não ia perder. É. Por um segundo ali, ó. O Titus tava um fire hoje, tava um fire. Mas foi um jogo pegado, véi. A composição dos caras a gente já esperava, véi. Já? A gente já esperava que eles iam pegar essas composições, mas eu acho que ficou um pouco difícil, a gente acabou se perdendo um pouco no meio dos drafts. Mas deu ano que deu, véi. Tava muito bem nesse jogo. Eu tava com um feeling que eu ia jogar muito bem. E, véi... É isso, véi. Quando eu tô confiante, o orgulho é tudo. E a caixa do pai é afiada, né, tio? Tá ligado, tá ligado. Música Ó, o Lucien aqui. Me garante a domina aqui, ó isso. Ó, o Lucien tá aqui. Eu tô aqui. Tô roubando full camp dela. Ela morre de jogo! Ó, mundo bem low top. Vou querer low pra ele aqui. Ele tem que dar B. Só dive esse cara, não? Sim, eu tô subindo. O Lucien tem TP, tá? Ó, tá trepando, tá trepando. Não, o Lucien vai ter passo, pá. Ele já toma CC. Pô, morreu. Foi mais bad esse pagaio. Perdoa. Dá pra sair, né? Dá pra... Dá pra... Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ó, Diana, 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 Diana! Jogou muito mal, jogou muito mal. André pra frente. Ó, a Feles. A Feles, a Feles, a Feles, a Feles, a Feles, a Feles. Nice! Só continua, só continua. Eu tenho azul e rush. Olha o Lucien, guys, olha o Lucien. Tem dois. Acho que tem que sair do deck, deixa o deck. Ó, vamo no mundo, vamo no mundo. Tá. Voltou, acho que só vai, acho que vai. Usar alto no mid, é o Aegis? Eles podem sair. Tem blue trinket lá? Foi no ano que eu vou usar. Tão fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Tão meia vida já, relaxa. Eles tão saindo, eles tão saindo, calma. Tá. Eu vou querer dar B pra ele. Calma que tem visão full atrás. Vazaram, 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 vazaram. Foi de boa. Vou dar B e pegar aí. Nascia ontem aí. Ó. Tá de boa, tá de boa. A Diana, voltou? Não, acho que não. Acho que ela foi. Pegou o Giggle, mas tá só ele. Eu tenho ult ainda, mano. Tá difícil isso aqui, tá? Só sai, Giggle. Ajuda o Giggle, ajuda o Giggle. Ele não pode morrer, não. Ajuda o Giggle, pô. Ó, vazou aí, vazou aí. Não, mano. Que isso? Ajuda o Giggle o quê, cara? A rook é a Diana. Ó, a Diana, a Diana, mata a Diana. Zorne, Zorne. Eu tenho ult aqui ainda. Corre, eu tô no lugar muito ruim. Eu tô morto. Tá morto aqui também. Ai, GG. Ai, GG pra caralho. Sai daí. Ai... Tipo, a gente tinha que entender o bagulho da Sai, velho. A Lulu com... Jor com Lulu, pô. Quando eu peguei meu Spy, eu só quis Spy, tá? A gente não quis Spy, tá? Tá bom, mano. É que tava tudo muito ruim, velho. Ficou muito tempo atrás do que a gente fez, pô. Aí a gente não conseguiu reformar o bagulho. A gente não tava fazendo nada, pô. No jogo. Aí, beleza. Eu era ok bot isso aqui, mano. Acho que era pai, velho. Só da B também. Fica com gay. Tipo, depois a gente vai... Porque a gente tá mais forte. Gente, nossos pranks são melhores, gente. A gente tem TP, tá ligado? Vou ficar nesse bot aqui. O Wafferis vai só levar toismo no Renek Twain, tá ligado? E o Mundo já tava top pra puxar o Wave. É, mas aí se eles tentam treinar, eu pego mais quatro Bic e topo. Não pego, porque o Mundo já puxou top full e o Wafferis já tá bot, tá ligado? Não, não, não. Eles não iam ter uma wave, pô. Eles já tá no wave atrasado, ele ia da B aí. De mata Kraken. E se ele tenta meter um K top, ele morre. Não, cara, ó. O Mundo já puxou wave. Ó, tipo, botei dois em mim. Ele já puxou wave. O garoto acabou de bater. Ele já puxou wave lá, velho. Ele, tipo... Foi isso aí, mas não é aquela wave pro cara o wave top, pô. Sim, mas aí o Mundo já puxou essa aí também, tá ligado? Não, mas eu não tenho wave pra ele, pô. O wave aí tá muito... Ele tá sem wave. Até ele começar a bater com a arma podre que ele tá. Foi o que eu pensei, tá ligado, né? Tchau, tchau.